Registro 1963 dígito 4 Harold Winston Atualização de status do espécime 8 Já nos acostumamos com gorilas super inteligentes na colônia Mas o hamster, o nosso Hammond, ainda é uma das nossas maiores surpresas Apesar de ter crescido bastante devido a modificação genética Temos mais dificuldade para acompanhar ele do que os outros animais E não é que ele conseguiu sair da gaiola de novo Levamos dias para localizá-lo Eu fico imaginando O que será que ele procura quando sai por aí? Ele já demonstrou uma capacidade impressionante de resolver problemas E de se adaptar a novas situações E ainda superou todos os desafios que apareceram pela frente Eu, pelo menos, mal posso esperar Para ver em que confusões esse carinha ainda vai se meter O que será que ele procura quando sai por aí? O que será que ele procura quando sai por aí? O que será que ele procura quando sai por aí? Obrigado.